Para nós hoje é um marco disso, é um marco de estar presente durante 25 anos. Uma história, né? É uma história, deixamos um legado já. Então esse é o sentimento que nós temos de comemorar 25 anos com resultados impactantes para a região. Nós atendemos a 57 municípios, fazendo a diferença nos sonhos e nos planos de muitos empresários dessas cidades. Nós temos uma missão de fazer com que os empreendimentos, as ideias das pessoas transformadas em empresas, elas durem. Que elas começam num sonho, mas que ele dê o passo, o passo consciente para realizar os seus sonhos e que ele comece a obter resultados e se disponha a mudar, a implementar a gestão para que ele dure. Nós estamos trazendo o João Kepler porque identificamos na região um desejo de saber mais sobre inovação. Esse é o melhor momento para inovar. Muita gente acha que inovação é tecnologia, mas não é só tecnologia. Inovação se faz no jeito de pensar, em processos, em pessoas, de várias formas. O que eu venho trazer nesses 25 anos do Sebrae Votuporanga é exatamente mostrar para o empresário o que ele precisa fazer para mudar o modo de pensar, mudar o comportamento e agir no seu negócio para continuar competindo e sobrevivendo nessa mudança do mundo digital. Tudo é tecnologia, tudo é digital, mas existem algumas coisas que ele precisa fazer antes no negócio dele para conseguir competir, sobreviver e ganhar dinheiro e vender e fazer tudo o que precisa ser feito nas suas empresas, principalmente na questão da gestão. Nos municípios em que atuamos, trabalhamos para fazer com que o município crie um ambiente de acolhimento para esse empreendedor. O Sebrae complementa a administração de forma brilhante. Participa da nossa administração, da nossa comunidade, sempre atento aos problemas, sempre respondendo aos nossos questionamentos. Nós somos muito contentes pela parceria com o Sebrae São Paulo. Nós, Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimentos, é uma grande parceria com eles, através de qualificação profissional ao MEI, que é o Microempreendedor Individual. Com isso, temos a Sala do Empreendedor também. Toda essa parceria de sucesso é com o Sebrae. Estatisticamente, as empresas precisam efetivamente de um apoio e o Sebrae tem mostrado isso ao longo dos anos. Essa atuação do Sebrae, essa contribuição, tem ajudado muito para que essas empresas possam sobreviver e melhor do que sobreviver é desenvolver. Então, a gente percebe que essa atuação do Sebrae acaba sendo muito significativa, não só para as empresas, mas para a comunidade de maneira geral. Porque quando a empresa vai bem, a comunidade e a sociedade também vai bem. Depois que a gente conheceu o pessoal aqui do Sebrae, a nossa vida vem mudando muito rapidamente. O pessoal do Sebrae tem um carinho muito grande com a gente no desenvolvimento das empresas, no desenvolvimento das pessoas. A gente não tem palavras para agradecer o tanto de coisa boa, de informações, de preparo que eles vêm trazendo para a nossa comunidade lá de Turmalina e Fátima Paulista. Bom, o Sebrae é um divisor de águas na nossa região, principalmente na minha região, que é General Salgado. Ele trouxe muita inovação, ele trouxe muito conteúdo, ele trouxe muita força para a minha cidade. É através dele que nós conseguimos grandes empreendimentos e muitos associados para a minha associação. O Sebrae tem uma participação em nossa região muito grande. Nós temos o Sebrae como um dos nossos principais parceiros. Nós se envolvemos em inúmeros projetos. Dentre esses projetos, envolve a capacitação da comunidade como um todo. Então a gente enxerga o Sebrae como o caminho pelo qual toda a empresa deve passar para permanecer no mercado. O Sebrae é parceiro de uma associação comercial com bastante cursos, treinamentos que a gente tem para os empresários. Então nós temos uma parceria muito grande. Eu acho muito importante o Sebrae para a nossa cidade e região total aqui da nossa localização.